Bom, estamos de volta aqui no RCN Notícias nesta segunda-feira e hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Edilson da Costa Dias, ele que é diretor administrativo do Cicobi Metalcred está acompanhado também do Danilo Lateri, que é gerente de negócios do Cicobi são os nossos entrevistados do dia para a gente falar um pouquinho do Cicobi eu quero agradecer a presença de vocês, bom dia e sejam bem-vindos ao RCN Notícias Bom dia, o Cicobi é uma cooperativa de crédito que nasceu para, como eu posso dizer assim tirar os trabalhadores da mão dos angiotas praticamente oferecendo taxa de juros mais baratas, proporcionando sonho aos trabalhadores que eles possam fazer compras, financiamentos mais em conta tirando do mercado financeiro dos grandes bancos essa situação de pagar juros abusivos e altos Aqui em Três Lagoas, Danilo, desde quando tem o Cicobi? Onde que está? Bom dia a todos, nós chegamos em Três Lagoas em 2017 O Cicobi Metalcred, enquanto instituição, foi fundado em São Paulo e em Três Lagoas nós chegamos com a incorporação de uma cooperativa que tinha dentro da fábrica da Metal Frio Então uma cooperativa local para atender somente os trabalhadores daquela fábrica, da empresa Metal Frio e quando nós incorporamos essa cooperativa para administrarmos os recursos ali da cooperativa que atendia o pessoal da Metal Frio nós conseguimos a livre admissão junto ao Banco Central e passamos a atender a todos os cidadãos de Três Lagoas Abrimos a nossa agência e estamos em pleno processo de expansão aqui, acreditando muito na cidade Que interessante, né? Na verdade, então começou uma coisa pequena, interna dentro de uma indústria e hoje se tornou uma agência para atender toda a população? Como o Edilson colocou assim, a nossa cooperativa ela cresceu, nasceu focada no trabalhador Então lá em São Paulo sempre nós atendíamos os trabalhadores de indústria, de empresas Com o passar do tempo, o empenho de toda a diretoria nós acabamos incorporando outras 12 cooperativas E esse processo de incorporação, de assumir a administração de outras cooperativas acabou fazendo com que a Cicópio Metal Credit crescesse assumisse pontos de atendimento em outras cidades como aqui em Três Lagoas, nós também atendemos em Manaus em outras cidades do Brasil e consecutivamente expandisse os nossos negócios voltado a atender ali ao trabalhador de classe baixa, baixa renda seguindo como solução financeira para eles E quem pode ser um cooperado? Hoje, qualquer morador de Três Lagoas pode abrir uma conta na nossa agência e ter todos os benefícios da cooperativa E quais são os critérios? Como que funciona para abrir uma conta? Tem algum critério? Você precisa ser um associado Então, diferente das instituições financeiras comerciais um correntista numa instituição financeira cooperativa ele é sócio e correntista ele é dono e usuário Então, para que ele seja dono, ele vai fazer um aporte mensal de no mínimo R$10,00 por mês Então, esse dinheiro que no banco comercial seria uma taxa uma tarifa que se paga para o banco lá na cooperativa ele vai acumulando quem tem suas correções e quando ele pode, de repente, sair da instituição ele restitui todo esse dinheiro Então, ele acaba tendo esse investimento na cooperativa Isso é interessante Quando você falar de taxas, a gente sabe que os bancos tradicionais o que mais se cobra são essas taxas e é diferente com vocês Pelo contrário, ao invés de a gente pagar essa taxa com vocês a gente tem a oportunidade de fazer o investimento É isso Muitos correntistas, quando entendem esse processo e veem o valor agregado nisso acabam pedindo para que eles possam colocar um valor de cota social até maior do que esses R$10,00 Eles fazem uma associação que lá no banco eles pagam uma cesta de serviço na conta, por exemplo e não tem esse retorno Então, de repente, lá na cooperativa eles vão ter ali, de certa forma, um investimento a longo prazo que tem rendimento e que pode, no futuro, servir para ele como um investimento, uma previdência, alguma coisa nesse sentido Que interessante! Onde que está o Cicobi, em Três Lagoas, Danilo? Cicobi Metal Credit está na Munir Tomé 764 Aqui próximo, no centro Todos conhecem Inclusive, tem uma novidade muito bacana Nós estamos em ampliação Então, a agência ali, para melhor atender terá um espaço ampliado com novos pontos de atendimento que poderá acomodar os nossos mais de mil associados aqui em Três Lagoas de uma maneira bem confortável Qual que é o perfil desses mil associados de Três Lagoas? Nós temos pessoa física funcionários de diversas empresas a Metal Frio, como já foi citado e também diversos empresários várias pessoas jurídicas A Metal Credit é uma cooperativa que tem ali um empenho muito grande no relacionamento em estar próximo em realmente construir soluções a quatro mãos com os empresários E é nesse sentido que a gente vê a expansão aqui em Três Lagoas Pessoal muito carente, realmente de que os gerentes da agência estivessem interessados pelos problemas lá da empresa sentassem, ouvissem e construíssem soluções que fossem aderentes ao negócio E os serviços que vocês oferecem no Cicobi são os mesmos que as demais instituições bancárias oferecem? Todos os serviços de portfólio Conta corrente, cobrança bancária maquininha para recebimento em cartão antecipação de recebíveis todas as linhas de crédito, de financiamento o portfólio de produtos e serviços é completo tudo que se encontra num banco comercial se encontra numa cooperativa financeira porém com taxas justas normalmente menores do que as praticadas nos bancos comerciais e o grande diferencial o relacionamento porque a taxa é o preço mas o relacionamento é onde está o valor agregado do negócio O que faz a diferença, né? O Edilson, até gostaria que você falasse justamente sobre essa questão da importância dessas cooperativas e a gente sabe que o Cicobi é uma marca forte é uma cooperativa forte até porque as pessoas que às vezes estão cansadas daquele banco tradicional já não estão satisfeitas quais são os benefícios do Cicobi? O que o Danilo até comentou os benefícios seriam como um banco tradicional mas só que com uma grande diferença que são as taxas as nossas taxas são mais justas com o trabalhador as parcelas de empréstimos financiamentos até PJ, as pessoas jurídicas mesmo então as nossas taxas são muito atraentes e também nós facilitamos as parcelas quando é de parcelas os empréstimos consignados são feitos para o trabalhador nas empresas então isso é muito interessante Pois é, que eu estava falando da marca isso é muito importante também porque as pessoas se sentem seguras quando ela confia em determinada marca ela sabe que aquele banco aquela cooperativa tem nome é séria, segura Sim, e também assim não é só emprestar as cobras só não emprestam ela também faz a captação para fazer aplicações então os RDCs, poupança, seguros oferecemos seguros e outras coisas más todos os bancos tradicionais oferecem e nós também oferecemos isso é muito importante para nós e assim é bem atraente essas taxas que nós oferecemos hoje está em torno de 4% por exemplo então varia varia muito de 80% depende da quantidade de parcelas que a pessoa quer o valor tudo isso tem que comparecer em uma agência do Cicobi Metal Credit para você poder confirmar isso e solicitar a sua taxa ver o que você precisa o Cicobi ver o que pode ajudar no Cicobi Metal Credit isso é muito bom porque a gente sabe hoje que tem alguns bancos com taxas altíssimas e acaba a pessoa pega um valor depois vai pagar o dobro enfim quando você tem uma taxa baixa isso faz toda a diferença na hora de um financiamento de um empréstimo por isso que é importante a pessoa ir lá conversar com vocês ter uma equipe disponível preparada horário de funcionamento nós temos aqui em Três Lagoas a Jaqueline Polizel que é a nossa gerente de agência e uma equipe totalmente preparada com gerente de pessoa jurídica o Endel super conhecido na cidade pessoa física Andres enfim o time inteiro lá esperando por vocês para poder atendê-los bem e consecutivamente o que diferencia mesmo a instituição Cicobi Metal Credit das demais instituições comerciais é o como que nós fazemos acontecer porque o produto ele é o mesmo dos bancos mas a finalidade por ser uma instituição financeira sem fins lucrativos você consegue de certa forma pensar que aquele produto é uma solução para o usuário não um meio de gerar retorno de gerar receita lucro para o banco então esse é o grande diferencial que faz com que as taxas consigam ser competitivas e muito menores do que as praticadas no mercado Maravilha gente você que se interessou você que quer ser um cooperado enfim abrir uma conta no Cicobi aqui de Três Lagoas entre em contato com o pessoal vamos repetir o endereço rua Dr. Munir Tomé 764 eu vou deixar o telefone também é 3521 0789 tá certo eu quero agradecer a presença de vocês desejar boa sorte muito obrigada pela visita aqui ao RCN Notícias ok nós agradecemos também a RDC Notícias né e esperamos o pessoal na nossa agência da Ciclo Metal Credit né para conferir o que nós temos a oferecer muito obrigado acho que agradecemos obrigado tá aí então né gente se você se interessou quero saber um pouco mais entre em contato com o pessoal do Cicobi Metal Credit aqui de Três Lagoas que fica na rua Munir Tomé 764 na sala 2 telefone para contato 3521 0789 0789